Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e no nosso encontro de hoje falaremos sobre a cirurgia de acesso dos premolares superiores. Nunca é demais lembrar que a endodontia é composta de uma série de passos coordenados. Então nós temos abertura, limpeza dos canais radiculares, a desinfecção, a modelagem, a obturação, a restauração do elemento dental, sendo que todos esses passos possuem igual importância e são merecedores da mesma atenção por parte do profissional, já que cada um deles contribui de igual forma, de igual grau de importância para o sucesso final da terapia endodontica. A cirurgia de acesso é dividida didaticamente em duas fases diferentes. O preparo coronário, que seria a cirurgia de acesso à câmara pulpar, e o preparo radicular, que é o acesso ao canal radicular e a sua manipulação, a sua instrumentação por parte do profissional. É assente na literatura a importância da cavidade de acesso para o sucesso da terapia endodontica, tanto que se atribui que a maior parte dos fracassos do tratamento endodontico é resultante do preparo incorreto da cavidade de acesso. Em relação à cirurgia de acesso, existem normas para o preparo adequado, de modo a facilitar a realização desta etapa terapêutica por parte do profissional. A primeira regra tem por objetivo dar acesso direto à região apical e não somente aos orifícios de entrada dos canais radiculares. Dessa forma, o profissional deve conseguir acesso não só próximo à região cervical, mas também, de igual forma, às partes mais profundas do canal radicular, próximo ao forame apical, que é ali que estará a parte mais apical, mais extrema do comprimento de trabalho em que o profissional irá atuar. Ele precisa ter acesso franco a toda a extensão do canal radicular, de modo que ele consiga manipulá-lo convenientemente. É interessante observar que os preparos da cavidade de acesso são diferentes daqueles típicos efetuados em outros procedimentos restauradores. Por exemplo, na dentística nós temos extensões preventivas, enfim, nós temos orientações e parâmetros que são relacionados com a anatomia topográfica externa da coroa. Na endodontia, o que rege a cavidade de acesso, a confecção, a realização da cavidade de acesso, da abertura coronária, nada mais é do que a anatomia interna da câmara pulpar e dos canais radiculares. Desta feita, a cavidade endodôntica vai ser fundamentalmente diferente daquelas cavidades relacionadas a outros procedimentos restauradores. O conhecimento da anatomia interna do dente que está sendo submetido ao tratamento endodôntico é de fundamental importância para a terapia. Como dissemos, a anatomia interna é que rege os passos da endodontia. Em outras palavras, a terapia endodôntica é refém da anatomia interna. Assim, o profissional deve conhecer profundamente a anatomia interna do elemento que ele está intervindo. Deve saber as variações relacionadas aos números de canais radiculares, suas curvaturas, eventuais alterações de configuração tanto de câmara pulpar quanto do canal radicular, no que se relaciona às suas formas e aos seus números. O acesso endodôntico, como regra, ele é efetuado através da superfície oclusal dos pré-molares e molares, portanto dos dentes posteriores, e da lingual ou palatina dos dentes anteriores. Deve-se evitar aproveitar lesões cariosas e fazer acessos pelas vias proximais. Via de regra, normalmente o acesso é feito nessas faces, oclusal dos posteriores e lingual ou palatina dos dentes anteriores. Eventuais variações, elas estão correlacionadas às situações clínicas específicas. Por fim, é muito importante preservar remanescentes dentais e reduzir as interferências oclusais quando necessário. Dessa forma, devemos regularizar paredes, devemos colocar o paciente em situação de segurança e de conforto. Evitar que o paciente mastigue sobre o remanescente dental e provoque fratura que venha inviabilizar a permanência do dente que está sendo submetido ao tratamento na cavidade bucal. As etapas operatórias que compõem a terapia endodôntica são o ponto de eleição, a direção de trepanação, a forma de contorno inicial, a forma de conveniência e a limpeza e anticepsia da cavidade. O ponto de eleição nada mais é do que o ponto pré-determinado naquelas faces já ditas, ou seja, na lingual ou palatina dos dentes anteriores, que são os incisivos e caninos, ou então na face oclusal dos dentes posteriores, que são os pré-molares e molares. É importante dizer, como o nome diz, ponto de eleição. É o ponto no qual nós elegemos, nós escolhemos para iniciar o desgaste para a confecção da cirurgia de acesso. Evidentemente que a escolha desse ponto, ela tem razão e porquê, e que comentaremos a seguir. A direção de trepanação é a direção dada à broca na execução do desgaste. Lembrando a vocês que trepano é broca, daí o nome direção de trepanação. Então é a direção dada à broca na execução do desgaste do dente, direção essa que vai se modificar de acordo com a posição do dente no arco e com a configuração da coroa e da cavidade pulpar. É interessante notar que essa direção de trepanação, ela é uma direção dinâmica, que ela vai se alterando à medida em que o desgaste da superfície coronária vai evoluindo. Nós comentaremos a respeito disso também oportunamente. A forma de contorno inicial é a forma da cavidade intracoronária que é resultante da topografia da câmara pulpar e vai variar de acordo com cada tipo de dente. Ora, se dissemos que a cavidade de acesso é uma reprodução da anatomia interna, a forma de contorno inicial é a forma da cavidade intracoronária que resulta da topografia da câmara pulpar e vai variar de acordo com cada tipo de dente. É importante sempre ter em mente que a cavidade de acesso, ela é a reprodução externa da anatomia interna da câmara pulpar. Existem fatores anatômicos que devem ser considerados, como por exemplo, o tamanho e a forma da câmara pulpar e o número de canais e as suas curvaturas. Esses fatores anatômicos podem fazer com que haja variação no formato da cavidade de acesso. É de fundamental importância que o profissional conheça a anatomia interna do dente no qual ele está intervindo. Para isso, recomendamos a leitura do capítulo de anatomia interna que está no livro de Lopes e Siqueira, na sua última edição. Esse capítulo é de lava dos professores Marco Versiani, Graziella Leone, Jesus de Jaume Pécura e Manuel Damião de Souza Neto. Ali, vocês encontrarão as variações mais comuns das anatomias internas dos primeiros e segundos pré-molares, com variações de direção, de número e formas dos canais radiculares. Essas informações servirão de base para que vocês se orientem durante a realização da cavidade de acesso. A forma de conveniência é a forma final da cavidade de acesso obtida de acordo com a curvatura do canal e da posição do dente. Assim, essa forma de conveniência, ou seja, aquilo que convém ao profissional, que facilita o trabalho do profissional, ela tem por objetivo favorecer o acesso livre ao orifício do canal, o acesso direto ao forame apical, favorecer as técnicas de obturação e permitir que o profissional tenha total controle sobre os instrumentos endodônticos que ele vai utilizar para a realização da terapia. A limpeza e a anticepsia da cavidade devem ser executadas durante o preparo, por meio de o preparo, por meio de ar. O objetivo desses procedimentos é evitar a queda de corpos estranhos no interior da câmara pulpar e canal radicular. Esses corpos podem ser fragmentos do próprio dente e também podem ser fragmentos originados a partir da ação da broca contra materiais restauradores. Às vezes, essa broca age contra as paredes do material restaurador e a pulverização, principalmente, de elementos metálicos, que podem cair no interior de câmara pulpar e canal radicular e obliterar o acesso do profissional ao canal e dificultar que ele alcance o movimento de trabalho. Agora, devemos analisar a anatomia dos pré-molares. Nessa figura aqui, temos um primeiro pré-molar superior. Esse primeiro pré-molar, ele tem raiz única achatada com a presença de dois canais articulares. Importante dizer que, normalmente, em dois terços dos casos, os pré-molares têm dois canais articulares, um na vestibular e um na lingual. Em um terço dos casos, o pré-molar tem canal único e, em um a 3% dos casos, depende da pesquisa em que se está analisando, em que se está baseando, esse dente vai ter três canais articulares, dois na vestibular e um na palatina. Um mesio vestibular, um canal disto vestibular, portanto, dois na vestibular e um canal na palatina. Com essa configuração de três canais, as raízes dos pré-molares, do ponto de vista endodôntico, ela se assemelha a um pequeno molar superior, ou seja, dois canais na vestibular e um na palatina. Uma questão importante a qual o profissional deve dedicar atenção é a anatomia dos pré-molares superiores, principalmente em relação ao primeiro pré-molar. Esse dente, ele tem, na sua região cervical, próximo da junção amelo-cementária, uma constricção bastante acentuada. Se analisarmos essa constricção ao fato de que o pré-molar é o único dente da arcada que tem uma depressão abaixo do ponto de contato, entre o ponto de contato e a linha amelo-cementária, na face mesial, que se continua com a depressão radicular, nesse caso aqui é um pré-molar de raiz única. Vejam que essa depressão da cervical, chamada col, ela se continua com a depressão da raiz. Se houvesse a divisão da raiz aqui, em uma raiz vestibular e raiz lingual, essa depressão estaria aqui na parte comum das raízes, que é chamada de tronco ou base radicular. Então, vejam, é muito importante que o profissional tenha em mente a existência dessa depressão. Essa depressão associada com essa constricção faz com que o profissional mantenha muito cuidado durante a realização da cavidade de acesso, porque se ele se desviar do eixo do canal, ele pode fazer uma perfuração por desgaste lateral nessa região mesial, tanto em nível coronário do col, nessa depressão abaixo do ponto de contato, chamada col, ou então na depressão do tronco ou base radicular, quando há divisão das raízes, ou da depressão radicular aqui, longitudinal, quando a raiz é única. O profissional deve se valer de bases anatômicas bastante claras quando ele vai determinar o ponto de eleição. Nesses dentes, o ponto de eleição está localizado no sulco central, na intersecção desse sulco com a linha imaginária que une a ponta da cúspide palatina com a cúspide vestibular. Então, nós temos aqui a ponta da cúspide vestibular, a ponta da cúspide palatina, traçamos uma reta imaginária e o ponto de eleição estará na intersecção dessa linha imaginária com o sulco central. Está aqui, portanto, o ponto de eleição. Ora, debaixo de cada cúspide temos corno por par. Então, o estabelecimento desta linha imaginária é de fundamental importância para que atinjamos a câmara por par com segurança. A direção de trepanação deve ser estabelecida paralela ao longo eixo do dente, tanto na visão vestibular quanto na visão proximal. Então, recapitulando, o ponto de eleição é estabelecido no sulco central, na intersecção do sulco com a linha imaginária que une a cúspide vestibular e a cúspide lingual. Aqui temos a cúspide vestibular, a cúspide lingual, ou palatina, traçamos a linha imaginária e o ponto de eleição estará aqui no meio, na intersecção dessa linha imaginária com o sulco central. Ponto de eleição e direção de trepanação são anatomicamente orientados para dar segurança ao operador e facilitar a manobra para que ele atinja a câmara por par com menor risco de fazer erro. Uma vez estabelecido o ponto de eleição e a direção de trepanação paralela ao longo eixo, o profissional deve fazer o desgaste da superfície coronária em movimentos intermitentes, com a broca obedecendo rigorosamente a direção paralela ao longo eixo do dente até que ele atinja a câmara por par e tenha aquela sensação de queda no vazio. Uma vez atingida a câmara por par, o profissional deve, de dentro para fora, orientado pela anatomia interna, buscar o desgaste na direção da cúspide vestibular e da cúspide palatina. O desgaste da cavidade de acesso, ele vai levar essa cavidade numa extensão vestibular e extensão palatina. O limite desse desgaste é o limite da existência de teto. Como o profissional verificará a existência de teto? Basta que ele faça uso da parte angulada da sonda exploradora e quando não houver mais retenção, significa que não existe mais teto. Aqui uma demonstração de que o profissional deve evitar movimentos na direção mesial e distal para evitar desgastes laterais, principalmente na face mesial, porque como dissemos, o pré-molar ele é adotado não só dessa constricção cervical, mas aqui na face mesial existe aquela depressão coronária chamada col que se continua com a depressão radicular ou a depressão no tronco ou base radicular quando houver a divisão da raiz em raiz vestibular e raiz palatina ou lingual. O correto, portanto, é que o profissional, uma vez que ele tenha caído no vazio de dentro para fora, ele caminhe na direção vestibular e caminhe na direção palatina. Sempre orientado pela anatomia interna, de dentro para fora, buscando a direção tanto da cúspide vestibular quanto da cúspide palatina. Por que buscar a direção de cúspide vestibular e de cúspide palatina? Conforme dissemos, debaixo de cada cúspide existe o corno pulpar. Assim, essa topografia externa, qual seja, as cúspides, irá orientar o procedimento terapêutico. Outra maneira de se fazer a cirurgia de acesso é aquela em que, após determinado o ponto de eleição, ou seja, aquele ponto determinado a partir da intersecção da linha imaginária que passa pelas cúspides com o sulco central, nesse ponto de intersecção, aqui seria o ponto de eleição, a direção de trepanação também mantida paralela ao longo eixo, o indivíduo faria uma elipse como se estivesse fazendo uma cavidade de classe 1 e ele iria aprofundando essa elipse aqui, orientado pelas cúspides aqui. Vejam que a elipse seria feita dessa forma aqui na coroa, ela teria seus polos orientados em direção da cúspide vestibular e da cúspide palatina. O profissional vai fazendo desgaste, vai aprofundando, até que o desgaste faça com que haja a exposição do corno pulpar vestibular e do corno pulpar palatino. A partir do orifício de exposição do corno pulpar, o profissional de dentro para fora iria fazendo desgastes até que ele encontrasse o outro corno pulpar. O limite da cavidade, a extensão vestíbulo lingual da cavidade, é sempre determinada pela não existência de teto. Quando não mais existe teto, é porque já se chegou ao limite da extensão vestíbulo lingual. Importante ressaltar que essa cavidade, ela quase não tem extensão mesodistal pelos motivos já declinados. Ela vai ser uma elipse de maior eixo vestíbulo lingual, de maior eixo coincidente com a linha imaginária que une as duas cúspides, a vestibular e a palatina. Veja aqui uma fotografia de cirurgia de acesso realizada mostrando a elipse aqui, a elipse de maior orientação vestíbulo lingual. Um polo direcionado em relação à cúspide vestibular e outro relacionado em direção à cúspide palatina. Aqui a visão da parte mais profunda da câmara pulpar, com essa coloração mais escura aqui, mostrando a entrada aqui dos canais radiculares. Importante ressaltar que depois que se retirou todo o teto, essa verificação da remoção do teto, ela feita, insistimos, com a parte angulada da sonda exploradora número 5. Então o profissional vai passando em todo o perímetro da cavidade àquela sonda, quando não mais houver retenção, significa que a cavidade já está na extensão adequada, tanto o vestíbulo lingual quanto o mézio distal. A partir daí, o profissional fará uso da broca endozê, passando-a no perímetro da cavidade, de modo que as paredes fiquem expulsivas para o oclusal e bastante lisas. Eis aqui uma representação esquemática de como será a cavidade de acesso. Uma elipse de maior eixo vestíbulo lingual, obedecendo aqui a direção daquela linha imaginária que une a cúspide vestibular à cúspide lingual ou palatina. Nós teremos na extremidade dessa elipse o canal vestibular e o canal palatino. Aqui, exatamente como a gente verifica na fotografia, o canal vestibular e o canal palatino ou lingual. E a cavidade de acesso terá suas paredes lisas, não retentivas e expulsivas na direção do ângulo cabo superficial. Uma outra fotografia mostrando aqui a elipse orientada segundo o eixo imaginário que une as cúspides vestibular e palatina. Eis aqui uma representação gráfica da outra forma de se fazer a cavidade. Vai se fazendo uma elipse como se fosse uma cavidade de classe 1 orientada pela cúspide vestibular e pela cúspide palatina. O ponto de eleição é na intersecção da linha imaginária com o sulco central. Vai se fazendo a elipse com essa orientação. vai se abaixando o desgaste até que se consiga a exposição de um ou dos dois córnos pulpares. Quando se consegue essa exposição, a partir do orifício de exposição, vai na direção do outro, sempre de dentro para fora e com a broca paralela ao longo eixo do dente. Dessa forma, anatomicamente orientado, o profissional diminui bastante a chance de erro. Portanto, temos duas técnicas para se fazer a cirurgia de acesso. Numa delas se cai no vazio e de dentro para fora faça o desgaste na direção da cúspide vestibular e da cúspide palatina. Noutra, faça uma cavidade elíptica como se fosse uma cavidade de classe 1 orientada na direção das cúspides vestibular e palatina e vai se aprofundando o desgaste até que haja a exposição de algum corno pulpar. Uma vez havendo a exposição do corno pulpar, faça o desgaste do dente de dentro para fora procurando o corno contralateral. Eis aqui a cirurgia de acesso no pré-molar superior mostrando a orientação vestíbulo lingual da cavidade e o formato elíptico aqui de maior eixo vestíbulo lingual e orientado pela cúspide vestibular e pela cúspide palatina. Uma variação anatômica que pode acontecer nos pré-molares conforme já referimos anteriormente é a existência de dois canais na raiz vestibular e um canal na raiz palatina. Quando isso acontecer a cavidade deixará de ter aquele formato elíptico vestíbulo lingual e passará a ter um desgaste na mesial e na distal da extremidade vestibular. Assim, o formato da cavidade deixará de ser aquela elipse para assumir o formato da letra T. As extremidades dessa letra T aqui imaginária elas terão a entrada do canal mesio vestibular, do disto vestibular e do canal palatina. Eis aqui uma fotografia obtida em um ambiente clínico de paciente em que se pode constatar essa variação anatômica, ou seja, a existência de um canal radicular na mesio vestibular, outra entrada na disto vestibular e essa parte enegrecida aqui levando ao canal palatino que nessa fotografia está encoberto aqui pela cúspide palatina, pela parede palatina da coroa. mas dá para se perceber claramente o formato aqui da letra T que seria a adaptação da cavidade de acesso aqui para que o profissional tenha franca liberdade para manipular convenientemente e adequadamente os instrumentos endodônticos. Trata-se, portanto, de uma variação da cavidade de acesso e que permite ao profissional realizar a terapêutica endodôntica de qualidade da forma como ele é objetivo. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo e até uma próxima oportunidade.